E voltou com o ovo que me conquistou E a hora do município E te mataram hoje O palco do meu caralho E caminhará Sobre o meu olho Pareço um todo milagre Pra assustar o novo país Da vida da minha polícia No Rio de Janeiro Derrubar com o passar de ria O cidadão Vai cantar o mundo inteiro Vindo na rima No teatro apontina Se abre, corre e leva a teia E livra, e a cidade toda A pão, pra aplaudir Vindo lá No teatro apontina No teatro apontina No teatro apontina No teatro apontina E a cidade toda E só tem que ser barco O pé do risco A choro, a charada Até o rosto não vem briga a ilusão A sete tá fria O palito e cala Corteja lá 準備ando Zegura vir lá Que eu quero ver Vem brilhar em social Aientê Lula Lula T nossa de avoont Grilas A cidade até barulha E o que eu quero É pura Vila Que eu quero ver Veem brilhar em social Aientê Lula 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 Oма E brilha, a secretária vai abrir E logo